Olha só, toda a polícia aqui da região do Coroadinho foi mobilizada Eles vão entrar nesse momento na escola A escola, a unidade anexo Rubem Almeida E nós vamos acompanhar agora a incursão da polícia Vamos lá Olha só, a abordagem da polícia agora nesse momento Olha só, flagrante Olha o flagrante Possivelmente todos de menores Ó, abordagem nesse momento Um cheiro muito forte de entorpecente Todo cuidado é pouco Vamos acompanhar aqui o trabalho dos homens da polícia militar Da unidade de segurança comunitária aqui do Coroadinho Denúncia dos moradores de que as crianças estariam usando drogas Então, possivelmente seja confirmada nesse momento Isso Aqui, ó Polícia já encontrou dinheiro ali Não sabemos a procedência do dinheiro Moedas, cédulas, celular Um recipiente de spray ali Enquanto a autoridade policial está fazendo a revista É ali, um de menor Olha o tamanho do garoto Tem mais aqui, ó O policial está apontando para a gente aqui Ó, ali, ó Outro baculejo da polícia lá, ó Encontraram outros meninos ali, ó Fazendo a averiguação Aquele matagal eles usam, inclusive, para fugir Quando a nossa equipe chegou aqui no primeiro momento Eles fugiram Correndo Inclusive aquele garoto Que está de calção vermelho ali Também Havia fugido com uma latinha na mão A polícia está fazendo ali Outra averiguação Nesse momento A senhora A senhora é mãe de um deles? Sou avó É E ele falou o que aí Para a senhora Que vinha para cá, não? Não, o senhor Estava agora em casa Nesse instante Eu estou até fazendo comida E o menino chegou É O menino falou assim Preso, preso Aí eu vim correndo Olha Sete de menores Com idade aproximada De 10 até 17 anos A polícia esteve aqui Fez a averiguação Não foi encontrado nada com eles Então Os menores foram liberados Inclusive A presença da avó De um deles também Para dizer que Não tinha nada Que não tinha problema nenhum Com o garoto Apenas a surpresa E o susto De ter o neto Sendo averiguado aí Pela polícia Por uma atitude suspeita Apenas a surpresa Apenas a surpresa Apenas a surpresa